E o prefeito Luiz Ismaia já tem 11 nomes confirmados para o começo da nova gestão a partir de 1º de janeiro. Seis fizeram parte da atual gestão e seguirão no segundo mandato. Vamos ver quem são os 11 secretários confirmados. A gente mostra agora. Domingos Trevisan Filho, chefe de gabinete desde 2017, permanece no cargo. Trevisan é jornalista, advogado e mestre em ciências sociais. Hércules Maia Corsifas, secretário de governo, é graduado em direito, auditor aposentado da Receita Federal e diretor do Sindicato Nacional dos Auditores Federais. Orlando Chiqueto Rodrigues, secretário de fazenda, empresário contábil, consultor empresarial e já exerceu cargos em entidades sindicais que representam o setor de contabilidade. É secretário da Cefaz desde 2017. Albari de Medeiros, secretário de obras públicas, graduado em engenharia civil e em gestão pública. Foi acessor técnico da Secretaria de Estado do Planejamento. Francisco Favoto, secretário de trabalho e renda, graduado em administração de empresas. É empresário do segmento de importação e exportação de produtos tecnológicos. Coronel Paulo Sérgio Carstens, secretário de logística e compras. Coronel da reserva da Polícia Militar do Paraná e está no cargo desde o começo da atual gestão. Coronel Carlos Henrique Cardoso, secretário de infraestrutura. É tenente-coronel aposentado da Polícia Militar e foi comandante da 4ª Companhia da Polícia Rodoviária Estadual. Sandra Regina Jacoboz, secretária de assistência social. É graduada em processamento de dados e em farmácia. É a atual secretária de assistência social de Sarandi e já foi secretária de saúde da cidade vizinha. Tânia Regina Corredato Perioto, secretária de educação. É pós-doutoranda em educação pela UEM. É professora no mestrado de gestão do conhecimento, coordenadora do Programa de Excelência na Educação Básica e diretora da ONG Associação Lá Nossa Senhora da Esperança. Fernando José Rezende, superintendente do aeroporto, empresário de turismo e superintendente do aeroporto de Maringá desde 2017. Patrícia Parra, coordenadora do PROCON. Já trabalha na atual gestão, na capacitação de pessoas, na Secretaria de Recursos Humanos. Tem mestrado em ciências jurídicas. Esses são os nomes confirmados, então, para o novo mandato do prefeito Lismaya.